Cláudio Brega Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase minha, sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você Pra tudo da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Olha que porquê Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E por favor volta pra mim Olha que não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar E te amar Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Olha que porquê Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E por favor Volta pra mim Eita, menino Repertório do mundo ouvido E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Liga mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tensão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar naquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar Então gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar É pra bater no paralelo Puxa, menino E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Liga mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua média posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Eu vou te encontrar, fazer você ficar naquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito E então, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer o M e o F se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar Chora, meu chão É pra tocar o paredão Chama, menino Olha aqui, hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga E fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo Mas de gaveira com mel Manda foto pra expelada Contra isso o motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga E fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo Manda foto pra expelada Contra isso o motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou E já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais uma vez Arranca a tropa e manda, foi que o novinho tá na área Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi todo em raparica e fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruva mesmo, mas chega a beira com mel Manda foto pra ex-pelada com três um motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Davi todo em raparica e fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruva mesmo, mas chega a beira com mel Manda foto pra ex-pelada com três um motel Sextou, sextou E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais uma vez Chama no piseiro, Zé Menino Zé M.E. Paredinha, sente o grave Zé Menino Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Então eu tenho medo de um amor Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar O Jacareli Uma infância difícil Sem oportunidades Passei por muitas dificuldades Eu fui criado no interior Eu tinha o sonho de ser doutor Mas na escola eu não fui muito bem Notas ruins comportamento também Meus pais sofriam com meu jeito de ser Mas só Deus sabia o que ia fazer E o mundo dá volta Muitos capítulos e muitas cenas E a paixão em mim chegou A vaquejada e a minha morena Pra ser feliz só preciso de uma lasão Chapéu de couro e troféu na mão Mais do que isso é a minha sina Apaixonado por minha menina Na vaquejada sempre eu dou o meu melhor Porque a morena vive no meu coração É muito isso amor, paixão e prazer Entrar na pista e você vem me ver Agradeço o pai, seja o que Deus quiser Você pra sempre ser minha mulher O meu desejo não é só ser campeão É ter minha morena no meu coração Uma infância difícil Sem oportunidades Passei por muitas dificuldades Eu fui criado no interior Eu tinha um sonho de ser doutor Mas na escola eu não fui muito bem Notas ruins comportamento também Meus pais sofriam com meu jeito de ser Mas só Deus sabia o que ia fazer E o mundo dá volta Muitos capítulos e muitas cenas E a paixão em mim chegou A vaquejada e a minha morena Pra ser feliz só preciso de uma lasão Chapéu de couro e troféu na mão Mais do que isso é a minha sina Apaixonado por minha menina Na vaquejada sempre eu dou o meu melhor Porque a morena vive no meu coração É muito isso amor, paixão e prazer Entrar na pista e você vem me ver Agradeço o pai, seja o que Deus quiser Você pra sempre ser minha mulher O meu desejo não é só ser campeão É ter minha morena Na vaquejada sempre eu dou o meu melhor Porque a morena vive no meu coração É muito isso amor, paixão e prazer Entrar na pista e você vem me ver Agradeço o pai, seja o que Deus quiser Você pra sempre ser minha mulher O meu desejo não é só ser campeão É ter minha morena no meu coração Vai descendo, vai trabalhando Matiço, ronzeiro, papai Valeu, boi Sua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Lê, 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 lê Minha cama dou vou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quadro escuro Que a saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa E sua ausência tá fazendo mais estrago O que é sua traição Minha cama dou vou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quadro escuro Que a saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queixa Música Puxa menino, isso aqui é pra Dona Piauiense, alô meu nordeste Música Nasci e migriei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito um galeão, agora tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda, tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda, tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Música Sucesso, caminhões! É Zé Safadão Assim, migriei numa casa de taipa, lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos, olha pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei tão alto feito um galeão, agora tô de volta aqui pro meu sertão Abre a porteira da fazenda, tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda, tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mar, onde sou apaixonado, tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda, tava lá só de passagem Eita! Música 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 É, talvez exista outro igual a mim Mas pra fazer um forró assim gostoso assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem, te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem, te conhecer Eu passei a noite no forró, dancei só com você Puxa o pole, menino Ah, que for seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Tantas palavras, tenho pra falar Tô me guardando há tempo pra você Eu me convotei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais Mas isso só depende de você É, talvez exista outro igual a mim Mas pra fazer um forrózinho gostoso assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem, te conhecer Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom, meu bem, te conhecer Eu passei a noite no forró, dancei só com você É pra bater no paredão Olha o novinho tá na área, baby E eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabidão Eu sou do Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo popô Olha, eu sei que eu sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabidão Eu sou do Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Eu já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papim E ô, Juliana, o que tu quer de mim? Eu já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse fundão Prepara, pode pá, hoje é só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse fundão Prepara, pode pá, hoje é só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabidão Passando o Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo popô no chão Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruvinha do rabidão Passando o Rio Mandela, sei qual é tua intenção Mais carinha de safada batendo popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Eu já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papim E ô, Juliana, o que tu quer de mim? Eu já falei que eu passo rodo e não cai em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse fundão Prepara, pode pá, hoje é só colocadão Deslizar, 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 vem jogando esse fundão Prepara, pode pá, hoje é só colocadão Pujá, cabelinho Carreta, moça, flor Carreta, moça, flor Sucesso, Japinha, conde do forró CNF, falando de amor DJ Cláudio Mix, TV Potência A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nós compramos esse edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado E olha que a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nós compramos esse edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Amém.